Olha as alturas que a gente desceu, olha lá atrás. Nossa! Agora é filme. Olha aí, a gente tá fechando, a gente tá gravando, tá bom? Você ficou dentro do meu filho? Olha ali em cima, ó. Tá vendo a ponte lá em cima? A gente desceu o nível de São Paulo pra cá, olha. Os metros que dá, gente. Ali é Copatão, ó, a cidade mais pulida, atrás da ponte, olha. Não é pulida do mundo, hein? Do mundo. Dá pra você ver a chaminé do mundo. A chaminé do mundo. Então, hein, gente? Mas quando você vai daqui pra Santos, você passa por um cartão? Por que você bota de lá pra cá? Não, 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 não! Claro, sabe quem é seu cu? Quem é? Quem é? Aí tem algo que você fala Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Ah, é o quê? Livre os margens, ou vai vir namorado. Eu sempre vou fazer isso. A gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso, eu não sei.